Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui na minha casa, na minha quarentena, e eu quero saber como é que você tá durante esse momento. Olha, eu tenho uma dica muito boa pra você. Que tal aproveitar esse período de quarentena, de isolamento, pra investir na leitura? A leitura pode ser uma arma poderosa pra ajudar a gente a atravessar momentos difíceis. Porque quando a gente lê, a gente se transporta pra uma outra realidade. E isso pode ser muito confortante num momento difícil. Que tal aproveitar esse momento pra investir na leitura? Vale qualquer coisa. Vale revista, vale livro, vale gibi. O importante é ler.